Salve, salve a tripulação! Você sabia que já pode escutar essa música fora de casa, em qualquer lugar? Com apenas um clique? Basta você acessar os primeiros links da descrição Ei Ross, sauce it up! Não, 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 não Se quiser poder botar lá, lá A corraquea eu nunca perdia, eu não vou falar de novo Mas pra mim nesse reino O que que é? No game, no life, ei Não levar pro coração não Porque quando eu sei que não tem verão Eu sinto que é, eu sinto que é No game, no life, ei Não caiu nessa visão não, porque ninguém pode se levar Você é a dúvida que desafio você Foi um fio de dois de xadrez, só tem que eu ganho Agora cê me quer porque o comando jogou Vamo lá, qual que é? Pra não ficar de chororô Se você quiser poker, apostar demais Eu tô pegando sobre vinho e cantar só os reais Eê, vamo ver Eu sou fio de gancolista, baby, cê não vai mexer Você não tem que essa, não pode rogar Tem as olhos brilhantes, só conta nas horas Jogos de xadrez, é o que movimenta as peças E ninguém cabe, porque ele fugiu as pressas Duro que não vai demorar, quando os dados rolarem Tem história até que eu quero apostar Eu te jogo aqui, eu não vou desistir Porque o jogo decide, quando eu posso minha mente Sai daqui cê perdeu No game, no life, eê, eê Não levou pro coração não, porque com nós aqui não tem verdade Eu sinto que é, eu sinto que é No game, no life, eê, eê Não caiu nessa ilusão não, porque ninguém pode Mas irmão, você é o Deus daquele desafio Você é o Deus daquele desafio, você é o Deus daquele desafio Já desde essa, é o Deus daquele desafio Eu te amo Eu te amo No game, no game, no game, no game, no game, no game Obrigado.